Olá amigas e amigas, aqui é a Sury e estamos aqui para mais um vídeo. E desta vez estou aqui com a minha melhor amiga Missa Azeitona. E lá vamos nós, como sempre, dizer... Olá! Ai, me fechou-te! Oi, amigas e amigas! Disseram todos oi para o vídeo! Então pessoal, vamos para a minha casa! Pessoal, quando estiver em minha casa eu já volto! Então pessoal, voltamos aqui, estamos aqui em minha casa e como vocês veem ficou de noite. Vamos entrar! Vamos para o meu quartinho! Pessoal, eu comprei um papel de parede novo que está no meu quarto! E não se anda de trotinete cá em casa, pessoal! Por isso, vamos tirar! Vamos tirar! Então pessoal, este é o meu papel de parede! Yuppi! 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 Pessoal, há este som. Pessoal, quando nós fomos para a pizzeria, já voltamos caminhando até a pizzeria. Bom dia, minha senhora. Gostava de uma pizza. Faz favor. A nossa mesa. Muito obrigada, senhora. Sinto-me aqui e como precisa. Roubaram uma pizza. Isso é mal e do caixão. Que gostoso. Não há mais comida, mas... Brisa, eu fiquei... Está falando brasileiro, né? Eu ajudo-te, amiga. Eu ajudo-te, amiga. Vem, vem. Tu consegues jogar. Vá, vá. Mor. 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 O roblox. Se ela morre, eu também morro. No reset. O reset. Ai, isto é tão cansativo. Se ela estiver... Se ela estiver Skype. É, uma aposta que ela agora vai perguntar, onde é que é o reset? Uma aposta? Por acaso, ela já foi. Vamos ter com ela. Pessoal, eu vou acabar o vídeo por aqui. Vou acabar o vídeo por aqui. E aí, eu vou acabar o vídeo por aqui. Agora, vídeo mostrando Mip City. Mip City. Vou acabar o vídeo por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.